Sou baiano de fé, sempre farei o que vou Pelo bem da Bahia, pátria do meu amor Estamos dando a largada para a campanha vitoriosa de Paulo Souto Para voltar ao governo pela terceira vez Para mostrar como se administra bem o nosso estado E o sentimento é um sentimento prazeroso Porque na verdade Paulo Souto é um nome que respeita a Bahia E que quer o presente e o futuro da Bahia Mas eu sou a Bahia baiana, gente do meu bem querer Sou Paulo Souto e você, sou a Bahia pra valer No número 25 da candidatura de Paulo Souto Aparece um raio de sol Este é o raio de sol que nós vimos aqui A esperança de que a Bahia volte a renascer E é claro que a inauguração desse comitê É um marco de uma campanha histórica Que vai resgatar a importância da Bahia Com Paulo Souto, nosso governador Olha, eu acho que foi muito positivo Eu acho que nós já estamos plenamente imobilizados E principalmente pra transmitir o que é mais importante Essa mensagem pra Bahia Essa mensagem de esperança Mas a mensagem também de que são os baianos Nesse momento os responsáveis Pelos seus destinos no futuro São Paulo Souto O que é mais importante? O que é mais importante? A questão da história